Se acaso você chegasse com o meu joelho e contasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou Eu falo porque esta coisa mora no meu barato, perante um regalo e um mosquito De dia lava a roupa, de noite me beija na boca, eu sei nós estamos vivendo de amor Se acaso você chegasse com o meu joelho e contasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou Eu falo porque esta coisa mora no meu barato, perante um regalo que você gostou Se acaso você chegasse com o meu joelho e contasse aquela mulher que você gostou Será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou Olha, falo porque esta coisa mora no meu barato, perante um regalo que você gostou Amiguinhas que eu não acho que não é desculpa Se acaso eu falo direto de amor que eu não sei Amiguinhas 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 que eu não sei Música 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 Música